Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo dessa vez para mostrar essa caixinha que chegou lá da Gorilla Club Só que temos um pequeno problema, olha como chegou a minha caixa, gente, ó Totalmente danificada, o correio continua jogando as nossas coisas, ai que tristeza, viu? Gente, a caixa chegou, não sei se está tudo inteiro, eu sei que tem coisas de vidro aqui dentro, então não sei se chegou tudo inteiro Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai abrir essa caixa agora, vou virar ela aqui E vocês viram que chegou com um super, ultra, mega buraco, né? Então eu vou aproveitar ele mesmo e vou terminar de abrir aqui Até o rapaz que veio me pegar e disse, ah, chegou assim, você toma cuidado para não derrubar nada aí de dentro Vem para passar uma fitinha, correio? Que bonito, hein? Vem para me passar uma fitinha de vocês estourado? Isso aqui não veio estourado da loja, gente, a loja, eles já me mandaram outras coisas E chega tudo perfeitamente, então, que coisa, né, senhores correios? Mas vamos ao que interessa, que é o que chegou aqui, que eu vou mostrar tudo para vocês Ó, 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 cheguei com essa luva de ovinho frito Vocês sabem que eu adoro cozinhar, né? Então, muito bem, meu tio, ó Porque é uma emborrachadinha Muito maravilhosa, muito linda, super estilosa de ovinho Tá? Então vamos preparando Vou colocando ali, gente, porque ele está um pouquinho longe Aqui Vamos ver, vamos ver Chegou isso aqui Gente, eu vou abrir Depois eu abro junto com vocês nos stories O que vocês acham? Acho que eu vou abrir nos stories Eu só vou mostrar aqui, depois vocês têm que ir lá no meu insta Para ver eu abrindo todas as embalagens, ó Meu insta é o Aquarela Pink Corre lá que eu vou abrir lá com vocês Ó, legal Esse aqui é um avental Não sei qual dos aventais que é, mas é um avental Temos aqui um outro avental Esse é de ovinho Instalado para combinar com a luva, gente Olha que ideia bacana de presente Aí pro Natal, pro Ano Novo Com o Amigo Secreto, aí vem presa Então vem o avental E a luvinho pediu, fez o joguinho Esse é de ovinho instalado Vem também um outro avental Que é o Saks and the Kitchen Que rosa super linda Também vou abrir para vocês lá no insta Então corre lá Ai gente, chegou aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o que tem Ai, eu acho que eu sei o que é O item que eu tava louca Tava louca, louca, louca Eu tô querendo Olha, tem dois itens aqui Ai gente, como é lindo Primeiro é um porta-copos Do Pokémon Tem umas Pokébolas E o Pikachu Imagina, muito legal Isso é bem legal E esse que é muito, muito, muito legal Que é um porta-guardanapos De máquina de escrever Olha gente, isso Que coisa mais linda Super retrô Olha, um lado é verde e outro é vermelho Adorei, vai ficar na minha cozinha Assim Que vai fazer o maior sucesso Ai gente, agora o que eu vou tirar daqui Deixa eu tirar aqui, ó Vem super, ultra, mega, embalado Ó, isso aqui é de vidro Que eu tava com medo de ter quebrado Eu vou precisar de uma tesoura Uma tesoura Eu preciso desembalar isso aqui pra vocês verem Que coisa maravilhosa Isso aqui Ai gente, foi isso que eu vou ver Então vou ter que pegar uma tesourinha Vamos, trouxe uma tesourinha Para aqui Obrigada Vamos abrir a suqueira Pra ver se veio inteira Ou se os senhores Correios Gente, no Correio tem muito funcionário Que trabalha super direitinho Mas tem uns que eu vou te contar Que fico jogando as coisas que a gente compra, viu Alguns que trabalham super bem Super direitinho Super corretamente Mas tem outros também que Sei lá, eles parecem que tem raiva Que a gente compra as coisas Que a gente recebe Coisas que fica jogando Tem paciência Eu só não derrubo de jeito Pra desembalar Mas tá Tá aí Se eu derrubar Tá bom Agora sai Uh, tirei Gente, é uma suqueira Na verdade eu pedi duas lá do site Essa é uma preta E a outra é branca Olha gente, que linda De vidro Super resistente Chegou inteira Ó, o Correio não quebrou Então Essa é a primeira Deixa eu dar pra minha mãe aqui Porque se não ainda é capaz Que eu quebre Gente Ah, gente Isso aqui é uma coisa muito legal As compras no site Acima de um valor Você pode escolher um brinde Né Então você faz suas compras E ainda tem direito A um brinde no site Dependendo do valor Eu acho que acima de 200 reais Se eu não me engano Eu deixo aqui direitinho pra vocês Tá E veio essa forma de patinhos Eu escolhi a forma de patinhos Podia escolher a forma de Eu acho que era de voltinho Peixinho A de patinhos Ou um copo Aí eu escolhi a forma de patinhos Patinhos amarelos Olha, gente Como é lindo É lindo a forminha de patinhos Eu vou abrir pra vocês, tá? Vou abrir aqui pra vocês Pra gente ver Olha os patinhos Super lindinhos Super lindinhos Gostei Eu adorei esses patinhos São patinhos divertidos Oito patinhos Os oito patinhos foram passear Aqui Aqui tem que fazer um copo Um copo térmico Olha, gente Tudo muito bem embaladinho Tudo muito perfeitinho Olha Uma grande aventura Começa com um pequeno passo Olha que lindo Ele não é de vidro Tá super bem embaladinho Aqui, ó Foi legal Gostei 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 Deixando aqui do ladinho Vou deixando aqui do ladinho Porque tem mais coisa A gente se prepara Que já tem mais coisa Aqui pra abrir Temos a outra suqueira Que também veio super Ultra, mega Embalada Bora Aí de novo trabalhando A tia Rá aqui de abrir Pessoa que não tem Muita coordenação Muito bem Ai, gente Esse aqui eu vou ter Vou deixar pra minha mãe abrir Aí eu mostro pra vocês Que ela vai ficar abrindo Com calma Enquanto eu vou mostrando Outras coisas Tias pra vocês Ai, gente Gente, eu tô apaixonada A luva De caveirinhas Ai, gostei Adorei São caveirinhas mexicanas Gente Super estiloso Imagina você fazer uma reunião Aí na sua casa E fazer algum Preparar algum prato E tirar o forno Com essa luva Vai fazer o maior sucesso, gente Já adorei Já quero usar Já tô doida pra usar E na mesma pegada Eu comprei aquela almofadinha Gente É muito boa Aquela almofadinha de pescoço Olha isso E eu comprei numa cor mais escura, gente Por causa do meu cabelinho Ó, a mão está abrindo ali Por causa do meu cabelinho Porque meu cabelinho Às vezes ele pode soltar um pouco de tinta Então uma cor muito clarinha Podia manchar, né? Então eu escolhi uma cor mais escura Ai, gente É linda, 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 linda Olha que super gostosa Ai Mãe, eu preciso viajar pra me usar a minha almofada Aí Uma outra almofada Essa daqui Ela é de bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Super gostosinha também Só que essa aqui já é um tecidinho Branco Aqui temos Ai Que legal Esse que eu gostei Tá quase conseguindo Gente, vem muito bem embalado Muito, 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 muito bem embalado Olha, vale a pena Tem empresas que mandam assim Tipo, bem embaladinhas Eles não Eles mandam super, ultra, mega embalados E olha essa fofura Ai, tem de miar Como Deus meia surpreendia Tem de miar São de gatinhos Então ficou inteira Olha lá A suqueirinha branca chegou inteira também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Essa é a branca Lá no site tem outras cores Tem o azul Tiffany Tem rosa Tem pink Tem amarelo Tem dourado Tem vermelho Tem de todas as cores Mas eu escolhi uma branca e uma preta Então eu acho que combina com tudo Eu acho que é bem bonito pra festa Assim Fim de ano que a gente faz Aquela reunião em casa Então tem que ter uns dois suquinhos ali pro pessoal Então Já temos as suqueiras E chegou também Não muito Ai, que coisa mais linda É o miar É um gatinho, minha gente Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Este gatinho Fofinho, peludinho Você sabe que a Tia Ra é doida por gatos Então olha esta almofada Coisa mais linda Ai, que perfeitinho E super fofinha E super macia Gostei, gente Gostei Adorei a almofada Então, meus amores Vocês viram quanta coisa que chegou Da Gorila Club Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Olha, ainda chegou um vale De 12 reais Adorei Então eu vou deixar o site da loja Aqui embaixo pra vocês Se você gostou de algum desses produtos Que chegou Corre lá no site Garante o seu Eles mandam muito bem Embaladinho Muito certinho Tudo bonitinho Só não Só né Só o correio Que as vezes danifica Porque a nossa caixa Que dá uma certa dor no coração Mas é isso aí Então eu adorei Muito obrigada A Gorila Club Pelos recebidos Que são lindos e perfeitos Vocês vão vir usando muita coisa ali na cozinha Quando for fazer receitinha pra vocês Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo